Olá minhas delícias do YouTube! O meu nome é Marilyn Jenny e hoje nós vamos falar sobre HPV. Mas o que é HPV? Ficou curioso para saber o que é? Então bora comigo que eu vou mostrar. O HPV é uma doença sexualmente transmissível causada pelo papiloma vírus humano. Atualmente existem mais de 100 tipos de HPV, sendo que alguns deles podem causar câncer no colo do útero e também no ânus. E uma informação muito importante para você é que existe um exame chamado Papa Nicolau e este exame vai detectar qualquer alteração precoce no colo do seu útero. Então é super importante você fazer os seus exames rotineiros, ir ao médico, consultar um médico, verificar se está tudo ok. A principal forma de transmissão do HPV é através da via sexual. Para ocorrer o contágio, nem sempre a pessoa que transmite a doença, ela apresenta sintomas dela. Então a pessoa não precisa estar com uma verruguinha na vagina, uma verruguinha no pênis, não. Às vezes a pessoa está aparentemente normal e mesmo assim ela está infectada com o vírus. E o HPV é uma coisa muito séria. Inclusive ele pode ser transmitido para o bebê no parto, caso a pessoa esteja com HPV e fique grávida. Então é muito sério, pessoal. Tem que se cuidar. Uma das formas de se cuidar aí é sempre usar a camisinha. Vamos falar agora um pouco sobre os sintomas do HPV. Então o HPV vai causar aí umas verrugas na pessoa. Essas verrugas, elas têm tamanho variáveis. No homem é mais comum aparecer essas verrugas na glândula, que é a cabeça do pênis, e no ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns do HPV surgem na vagina, na vulva, no ânus e no colo do útero. Tanto homens quanto mulheres podem estar infectados com o vírus sem apresentar esses sintomas que eu acabei de falar. Sobre o tratamento do HPV, pessoal, qualquer sintoma, qualquer diferença que você sente no seu corpo, o ideal é você procurar um médico. Porque como são vários tipos de vírus... Então aqui não tem como eu falar qual o tratamento exato, porque vai depender do tipo de vírus. A dica que eu dou é sempre vá ao médico. Ainda que você se sinta super bem, pessoal. Porque muitas vezes, alguns vírus ficam incubados no nosso corpo, a gente nem sente. É importante você sempre fazer os seus check-ups, sempre procurar um médico. Não fique também, tem muita gente que só fica no Google, se automedica. Não, galera, vai fazer os exames periódicos, fica aí com a sua saúde em dia, com tudo em dia, que tenho certeza que vai dar tudo certo. Se previna, sempre se proteja, use camisinha. Enfim, essa é a mensagem. Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se gostou, já sabe o que fazer, não sabe? É só clicar em gostei pra mim aqui embaixo. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Um beijão. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Olá, o meu nome é Marilyn Jane. E hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades da vagina que vão mudar a sua vida. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar.